Ela viajou pelas galáxias com um único objetivo. Eu vim de Sosso. Lá a gente brinca o tempo todo. Como a gente brinca o tempo todo, já não tem mais brincadeira pra brincar, já acabou. Aí eu fui escolhida pra vir pra Terra pra poder aprender novas brincadeiras. Zora Curiosa, de segunda a sexta, 4h25 da tarde. Tchau.